Nós orçamos o custo total deste conjunto de medidas novas em cerca de 300 milhões, sendo que esses 300 milhões correspondem já a fundos do próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, que como sabe tem origem em fundos europeus. As medidas mais caras, digamos assim, são a medida mais emprego de apoio aos desempregados, que tem uma dotação de 135 milhões e a medida de apoio aos jovens mais qualificados, que designamos talento mais e que tem um valor de cerca de 100 milhões de euros. E que se desdobra em duas medidas, portanto, apoio aos estágios e depois apoio à contratação até um período de 24 meses.